Bem-vindo ao canal Pada One Place, fala com vocês é o Pada One, negócio é o seguinte, galera, estou trazendo aqui um vlogzinho maroto, um vlogzinho rápido, rápido não, vou mostrar para vocês aqui, tudo para o Canadá, vou ficar um mês no Canadá, vou tentar fazer um vlog diário para vocês, e bom, vamos seguir aí a saga para ir para o Canadá, e ficar abaixo de zero, pelo que eu soube, está um frio do caciga lá, mas o céu é assim, exatamente assim, só não dá para ficar sem roupa, segue aí, segue o vídeo, deixa seu like, e é isso aí, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Bom galera, é o seguinte, hoje foi o dia que nós vamos pegar o passaporte da minha esposa, e chegamos lá, acredite se quiser, o passaporte estava errado, putz, e o calafri, mas bom, eles falaram que iam resolver em dois dias, então hoje é terça-feira, vamos ver, quinta-feira deve estar ok, mas isso daí são as dificuldades de se tentar viajar, tirando passaporte, ah, peguei também a minha carteira de motorista internacional, difícil cara, difícil, tamo junto, vamos lá, segue o vlog. Bom, é o seguinte galera, agora estou aqui no Rio Sul, vim pegar o passaporte, aí, passaporte na mão, show de bola, vamos que vamos, rumo ao Canadá, seguindo o rumo, seguindo o rumo, segue aí, segue o vlog. Bom galera, hoje é terça-feira, dia 3 de abril, falta apenas um dia, 24 horas para a viagem, eu vou sair de casa 3 e pouco, 4 horas, muita coisa para fazer ainda, eu tenho que gravar uns vídeos ainda, tenho que gravar uns vídeos ainda, para poder mostrar para os clientes remotamente, são 40 dias longe, eu não consigo atender muito bem os clientes, está complicado, eu vou ter que editar lá no Canadá, vai ser um negócio punk, mas eu tenho ainda, mas eu tenho ainda que editar, editar, eu tenho que gravar os vídeos, eu tenho que, vontade de ir na praia, vontade de largar a espada, aqui na praia, a praia está linda hoje, está flat assim, piscininha, está uma delícia, bom, eu tenho aqui a história, e aí eu tenho que gravar os vídeos, eu tenho que pegar dinheiro, eu tenho que fazer a mala, eu não já fiz, só de roupa, eu não sei como é que uso, roupa, escolher roupa para usar no frio, é muito difícil, é muito difícil, a gente não está acostumado, está acostumado só com 40 graus e o nosso negativo é quando dá 18, 18 graus já está frio, ninguém já é de casaco, eu não sei, está bem complicado, eu vou levar 4 malas, nem que leve uma vazia, não sei o que vai acontecer, não sei o que eu vou trazer, acho que eu vou trazer nada, mas não sei, vou levar, bom, estamos tocando o barco, hoje ainda vai ter mais coisa, e vamos ver, galera, 2 dias para a viagem, quase tudo pronto, menos as malas, as malas estão muito difíceis, são 40 dias, em um lugar frio, porque eu não tenho a menor noção do que eu tenho que levar, não está muito simples não, vou mostrar para vocês como é que está na minha casa, as malas todas abertas, não tem nada dentro, porque eu não tenho roupa de frio, Rio de Janeiro não precisa de roupa de frio, muito pouco, e eu estou indo para um lugar que faz menos 40, não está menos 40, mas deve estar pelo menos 0, pelo menos 1, menos 2, não sei o que vai fazer, até chegar a 15, que para a gente aqui no Rio, 15 graus já está frio. Bom, foi uma saga hoje, consegui trocar os dólares, trocar dinheiro, foi difícil demais, Banco do Brasil dando dor de cabeça para variar, mexeram na minha conta, e agora eu só consigo transferir, tipo, 500 reais por vez, como assim 500 reais por vez, gente? Está difícil, bem difícil, vamos ver se amanhã eu consigo trocar mais algum dinheiro, o amigo meu pediu para levar para ele, bom, é isso aí, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, parece que vai cair um pé d'água terrível, continuamos, faltam 48 horas. Galera, olha o seguinte, hoje o dia está correndo demais, já saí duas vezes de carro, fui no banco, resolveu os problemas, levei duas horas no banco, me atrasou todo, está chovendo, e eu estou tendo que comprar uns presentes para uma galera lá do Canadá, uns amigos meus, também comprar um presente para minha irmã, estou indo aqui no Rio Sul, eu tenho que comprar cachaça, não sei o que eu vou achar cachaça, num preço legal, está muito caro a cachaça, tudo caro no Brasil, né? Mas está complicado encontrar, está complicado. Bom, estou indo aqui no Rio Sul, de carro, está chovendo, eu ia vir a pé, mas não tem jeito, é isso daí, vamos vir de carro aqui, vamos pegar e vamos. Bom, por enquanto esse aqui, como já falei para vocês, vai ser um vlog só de todo esse tempo que eu estou arrumando um monte de coisa, não deu problema no passaporte, vocês já viram aí, é um vlog só até chegar a viagem, no dia da viagem eu vou tentar fazer um... Eita, tremeu para caramba agora, eu passei no buraco, e durante a viagem eu vou tentar fazer todo dia um vlogzinho, uma saída que eu der, eu der uma saída eu vou levar a câmera, vou filmar, vou fazer aquele vlog esperto. O áudio eu não sei como é que vai ser, eu estou vendo como que eu vou resolver isso, tem dia que eu vou usar a GoPro, tem dia que eu vou usar, sei lá, o celular mesmo, não sei se eu vou comprar um gimbal para celular, bom, sei lá, vamos ver, vamos ver, segue o vlog. Plena terça-feira à noite, deve ser oito agora, e eu procurando presente em um shopping. Essa semana não está fácil não, corrida, vamos que vamos, só que eu não sei um dialógico, estou procurando, acho que é ali. Pronto, lição cumprida, presente da minha irmã já está ok, ó, presentinho, show de bola para ela. Bom, agora vamos comprar o negócio que ela pediu para comprar aqui para ela, não sei o que ela está querendo tanto, ela quer, o que é? Sirenato de amor, bom, vamos nessa, vamos aqui. Galera, chovendo pra cacete, saí do shopping agora, levei só exatamente 50 minutos, hein, isso é porque eu vi sozinho, você vê que minha mulher aqui ferrou, eu não saio com, não, exagero. A mulher no shopping, você sabe como é que é, né? A mulher no shopping não dura menos de duas horas e meia, e diz que não conseguiu ver tudo, e o pior, não compra nada, não compra, bom, pior é mais ou menos, né? Eu economizo, a mulher não compra nada, cara, e vê tudo, não compra nada, experimenta tudo. É, mulher fogo, cara, mulher fogo. Não é minha, não é sua, é de qualquer uma, não é a sua mãe, todas são iguais, todas são iguais. Só é diferente se eu não gostar de ir pro shopping. Mas quem não gosta? É legal, você vê lá, os ar-condicionado, você fica lá, pá, pá, pá. Mas tudo bem. Bom, mas como eu tinha missão, eu fui lá rapidinho, fiz a minha missão, não consegui achar tudo o que eu queria, fazer o quê? O resto do presente, o complemento, vamos dizer assim, eu compro lá no Canadá, se eu encontrar, mas eu acho que eu vou encontrar. Bom, agora eu tô indo pra onde? Bom, valeu, bro. O cara deixou passar ali. Então, agora eu tô indo pra onde? Tô indo pra casa, que eu vou deixar as coisas lá, e vou lá pegar a minha mulher, que eu tenho que ir no mercado pra comprar umas coisinhas que estão faltando pra levar. Vou sair de novo, galera. Hoje é a quarta vez que eu tô saindo de carro. Acho que eu nunca, essa quarta, é agora terceira, vou sair mais uma vez, a quarta vez no mesmo dia. Acho que eu nunca saí tanto de casa assim, tantas vezes, num dia só. Esse é quase o recorde, sem brincadeira. É um novo recorde na minha vida, esse. Eita, não bate não, amigo, fica tranquilo aí. Bom, vamos pegar aqui uma garrafa, não tá chovendo, baraca, no Rio de Janeiro. Coitado do cara de bike, hein? Pô, valeu, brother. O cara tá de bike ali, vai ficar ensopado, brother. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da chuva aqui, vai pra aí. Galera, sentei aqui agora um pouquinho pra dar uma relaxada, tomar um banho pra poder sair fora. Malas no carro, tudo engavetado, tudo guardado. Tirei da tomada também as coisas, já falta da última passada. Galera, lixo fora e entrar no bairro de Botafogo. Depois, direto, galeando. Então, volta de lá. Cansado. Vogue, tira, 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 tira. I was sneaking into darkness. Tirei da tomada. For something to hold on. Thank you for when you were so broken. Thought something was wrong. Estamos aqui já indo para Ava de Barque, no aeroporto, o portão é o C50, deixa eu ver aqui, estamos aqui, C53, estamos indo, caminha de, nossa escala é o seguinte, acabou que a gente teve que trocar, deu uma doideira galera, não me conta, deu uma doideira, foi cancelar o nosso voo, mandaram uma hora da manhã, eu só descobri, era meio dia, tive que reagendar, meio dia não, 11 e pouca, consegui reagendar, e reagendei para hoje, nosso voo vai sair 8h50, 8h30, deixa eu ver, acho que 8h30, e aí vamos chegar mais cedo lá, show de bola, mas quase a gente perder o voo, foi perrengue, aqui no aeroporto, já já vamos pegar o avião. Martina, agora vai, botamos para aviãozinho, pegar o aviãozinho aqui, pô, meu lugar é no 27, vamos indo, vamos que vamos, vamos que vamos. Hora da refeição, estava aqui jogando no Pantas vs Bix, bixinha lá com medo, estou esquisito, né, soube o terror, mandamos o que aconteceu, saca de mentira, show de bola. Galera, graças a você muito, hein, estou aqui continuando no Pantas vs Bix, vou bater o recorde do avião em todos os voos do mundo, vou ficar 7h jogando no Pantas vs Bix, vou bater em todos os recordes, vou testar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.